Um desconto apetecível a muitos, mas informações esclarecedoras fornecidas a poucos. Os consumidores manifestaram junto à DECO preocupações em relação ao regulamento da campanha que junta a EDP e o continente. Após analisar as informações da campanha, a DECO reuniu-se com as duas empresas para que seja feito o regulamento mais claro. De facto, aquilo que nos parecia é que todos os meios de publicidade desta promoção não estavam suficientemente esclarecedores com vista a uma decisão ponderada e esclarecida por parte do consumidor para uma decisão tão importante como esta de alterar o seu contrato de fornecimento de energia. Atraídos pelo desconto oferecido nas compras no continente, os consumidores têm-se dirigido aos postos de informação nos centros comerciais e mercados. Mas o que encontram é informação incompleta que os leva a questionar a sua escolha. A principal questão que nos preocupava era a necessidade de o consumidor perceber que estava a fazer um novo contrato. E com isso estava a passar da eletricidade da EDP universal, que é o que todos praticamente temos, para a EDP comercial. Ou seja, isto resultava da transferência do mercado regulado, pela EIRS, Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, para um mercado liberalizado que vai ocorrer a partir de 31 de dezembro de 2012. Portanto, é uma antecipação dessa realidade que vai acontecer. Para a carteira de alguns portugueses, a celebração deste novo contrato pode manifestar-se num problema antes de se tornar numa mais-valia. A obrigatoriedade de optar pelo pagamento através do débito direito, por um lado, que nem sempre é favorável para os orçamentos familiares. Por outro lado, ao optar por este novo contrato, também não poderia nem utilizar o chamado contrato de conta certa, o pagamento de uma mesma quantia durante 11 meses, nem tampouco a utilização do tarifário bihorário, que também é muito vantajoso para algumas famílias portuguesas. Se já optou por entrar neste novo serviço, mas se com as novas informações não pretende continuar com o contrato, nem tudo está perdido. Pode desistir da campanha e continuar com o serviço normal da EDP. Todos aqueles consumidores que já celebraram este contrato, terem a possibilidade, se nesta data considerarem que não é vantajoso, voltar atrás, por assim dizer, e portanto voltar ao seu tarifário antigo, embora já tenha feito este novo contrato. Mas nem tudo é mau nesta nova campanha. De facto, para alguns consumidores, este tarifário pode mesmo tornar-se vantajoso. Resta fazer as suas contas e verificar se o serviço ajudará a diminuir as suas despesas no final do mês.